Olá a todos, eu hoje venho fazer um balanço destes primeiros 6 meses, eu já respondi a tag dos 50%, eu vou deixar aqui o link aqui em cima, e hoje vai ser assim um balanço mais de números, vocês sabem que eu gosto de números, vocês sabem que eu gosto do Excel, vocês sabem que eu gosto de gráficos, eu vou tentar, eu espero que desta vez consiga, vou tentar colocar aqui uns gráficos, portanto, vamos lá ver como é que isto vai correr. Em termos de desafio do Goodreads, eu tinha inicialmente estabelecido a meta de 70 livros, e em termos de leituras no Goodreads, foram 78, sim, 78, e eu resolvi então aumentar a fasquia, e passei para 140, porque eu tentei dobrar o número, se eu tinha 70, e estava a atingir, acabei por dobrar estes 72, 140, se for jogar o final do ano com os 140, não sei, não faço ideia, vamos ver, mas destes 78 livros, nem tudo o que está no Goodreads, o Goodreads contabiliza contos individuais, e eu faço no meu fecheiro em Excel essa distinção, portanto, eu li no total 77 livros, mais 11 contos, e nestes 11 contos eu estou a incluir dois livros de infantis, se não estou em erro, é Maria Bolinhos, e é o conto do Afonso Coruço, assim, sem ser assim, são livros de infantis, mas eu coloquei como contos, porque são livros mais pequenos, achei que não fazia muito sentido, destes 68 livros, mais 11 contos, e chugo que nem todos, não sei se todos os contos estão contabilizados no meu fecheiro em Excel, foram 22.721 páginas que eu li, foram muitas páginas. Depois, em termos de desafios literários, eu estou a participar no desafio do Goodreads, do grupo Leituras Partilhadas, o meu grupo é o meu, o da Issa e o da Sara, no Goodreads, eu vou deixar o link cá em baixo, o desafio a baixa pilha, nós tínhamos criado, era um desafio porque era para nos incentivar a ler livros que já tinham chegado cá a casa, nas estantes, antes do início deste ano, portanto, são livros que estavam na estante até 31 de dezembro de 2016, e tínhamos isto por objetivos, por níveis, eu tinha estabelecido o nível 2, que era de 21 a 40 livros, e eu pensei que seria fácil exigir este objetivo e até superar, mas na realidade, e em 6 meses de leitura, se apesar de ter lido 67 livros, quantos é que vocês acham que destes 67 livros, eu li que já tinha no meu estante? 12, sim, é uma vergonha, eu sei, 67 livros que eu li, é claro que também, nestes 67 também estão incluídos e-books, que ainda foram também, não foram muitos, mas ainda foram uns quantos, mas então, eu li apenas 12 livros que tenho na estante, eu sei, não é um bom, o número não é mau, não, provavelmente, se calhar, se eu mantiver este ritmo, se calhar, se eu quiser, li 12 agora, se eu li mais 12 no próximo semestre, acabo de chegar ao número de 24, que está dentro do nível, no nível 2 de 21 a 40 livros, mas a minha ideia, quando criei este desafio, a minha ideia era mesmo dar ali um speed na pilha, baixar mesmo, mandar mesmo a minha pilha abaixo, e não estou a conseguir, a verdade é que, e eu agradeço imenso, as parcerias que tenho estabelecido com o blog, porque ao fim de 8 anos, de mais de 8 anos de trabalho no blog, é uma forma de reconhecimento no trabalho que eu tenho tido com o blog, que eu tenho desenvolvido com o blog, porque o blog, e tal como o canal, o blog dá muito gosto, acaba por ser um escape, e eu acabo por me dedicar muito ao blog, acabo por gostar de me dedicar muito ao blog, portanto, e as parcerias são o reconhecimento disso, e eu gosto, mas é que depois, além das parcerias, e que eu estou a adorar, e espero continuar, e espero continuar a contar com o apoio da sua editora, isso é muito importante para mim mesmo, mas para além disso, eu há 3 meses comecei a frequentar a biblioteca, e em 3 meses já li 15 livros da biblioteca, em 3 meses, portanto, dá uma média de 5 livros por mês, e o que vai atraçando aqui também um bocado a minha pilha, é certo que são livros que eu li, e que poupei dinheiro, sim, e eu quero continuar a frequentar a biblioteca, mas eu quero tentar conseguir aqui conciliar, arranjar aqui um equilíbrio, se calhar em vez de recitar 100 livros da biblioteca por mês, se calhar passo só a recitar 1 ou 2, para tentar baixar a minha pilha, então não sei, não sei se vou conseguir, porque há um, eu sou sincera, eu desde que descobri a biblioteca, tenho consultado o catálogo online, também, porque a biblioteca faz parte, a biblioteca aqui onde eu for, perto da minha casa, faz parte de uma rede de bibliotecas, e não tem todas as novidades, não, não é como em Lisboa, que tem todas as novidades, e mais algumas, mas mesmo assim vai tendo algumas novidades, e vai tendo novidades que me interessam, e mesmo livros que já têm há algum tempo, que até a biblioteca tem, portanto, tem sido bom descobrir a biblioteca, tenho lido coisas que eu queria ler e não encontrava, e tenho tido coisas que queria ler, e que depois, afinal, ainda bem que foi da biblioteca, porque não gostei de dinheiro, porque não me prendeu particularmente, mas se calhar vou tentar aqui reduzir no número, ou então não sei, se calhar a minha pilha continua a aumentar, e eu continuo a ler na biblioteca, chamo-me-me, mas adiante, depois no desafio leituras lucitanas, portanto, ler livros de autores portugueses, também temos por níveis, e eu tinha mais uma vez escolhido o nível 2, que era de 13 a 24 livros, e aqui já li 22 livros de autores portugueses, portanto, estou bem lançada, este será claramente um objetivo que eu vou superar. Depois temos o desafio Volta ao Mundo em livros, que de 3 em 3 meses mudam o país, e nós, durante estes 3 meses, podemos ler um livro, ou, basta para lermos um livro para participar, o primeiro trimestre foi, então, França, e eu li o Paraíso das Damas, e o segundo trimestre foi a Rússia, e eu li também um único livro, que foi, acho eu, Os Contos de São Petersburgo, do Gogol. Depois estou a participar também no projeto Estúriquissos, eu acho que digo sempre Estúriquissos, mas é Estúriquissos, da Miúda Geek, a Elisa, a nossa querida Elisa, e nestes 6 meses, só houve 2 meses que eu não participei, foi o mês de Março com a Sirmãs Bronte, porque eu acabei por, eu queria ver o filme, acho que é filme, o, como é que se chama? To Walk in Feasible, acho que é esse, e acabei por não encontrar, e foi agora este último mês, este junho, que era Pearl S. Buck, que eu acabei por não trazer nenhum livro da biblioteca, mas lá está, este acaba por ser um guia, e não quer dizer que agora, no próximo semestre, que até que não leia nada sobre isto. Em termos, agora, aqui assim mais, na parte mais numérica, mais gráfica, em termos de mês, o mês que eu li mais, foi então o mês de Abril, com 15 livros, e com 4.800 e 500 páginas, o mês que eu li menos, em termos de número de livros, foi o mês de Março, mas foi no mês de Fevereiro que eu li menos páginas, foram apenas 2.869 páginas. Estes 67 livros que eu li, dá uma média, até o momento, dá uma média aproximada de 11 livros por mês. Depois, em termos de formato, li 53 livros físicos, em formato físico, portanto, em formato livro, 13 em formato e-book, e, ao fim, um audiobook. Claramente, os audio-books não são a minha praia. Depois, aqui só para finalizar, em termos de sexo, eu li maioritariamente mais mulheres, 55% das minhas leituras são livros escritos por mulheres, foram então 37 livros, contra 30 escritos por homens. Portanto, foi esta para já o meu balanço. Claramente, onde eu estou menos bem é no desafio a baixa pilha, em que o meu objetivo era mesmo baixar a minha pilha de livros e não estou a conseguir. mas, lá estáis. Só o primeiro semestre, pode ser que agora, o segundo semestre, com esse arranque. Também agora, no farão, a biblioteca, aqui na minha zona, no mês de agosto, está fechada, portanto, pode ser que eu consiga durante este mês. Se bem que o mês de agosto, também, para mim, não costuma ser um mês em que eu faça muitas leituras. Mas, pronto. Foi este, então, o meu balanço numérico. Já sabem, eu gosto muito de fazer, eu tenho, já falei aqui, e tenho um fechado em Excel, que não fui eu que o criei, foi uma amiga minha, a Célia, das Tanto Livros, que disponibilizou há uns anos o seu fechado em Excel e eu descarreguei e depois vou fazendo as minhas adaptações ao fechado, porque depois gosto de fazer uma ou outra estatística, gosto de fazer uma ou outro, um ou outro gráfico que a Célia não tinha, gosto de fazer uma ou outra comparação. Portanto, agora é o que eu estou a pensar. eu não coloquei aqui o número de adressições. Confesso, não olhei muito para essa folha, mas, pronto. E pronto, para já foi estas as estatísticas destes seis meses, foi aquelas que eu achei mais importantes. Depois, no final do ano, eu tento fazer, e eu este ano espero conseguir, que o ano passado não consegui, eu para o ano espero conseguir fazer um balanço mais numérico, com as informações todinhas, todinhas, com todas as informações que eu acho relevante, quantos livros foram por cada uma das classificações, que autores, que nacionalidades foram mais lidas, que não foram. Eu gosto de fazer essas comparações, mas mais, vamos ligar isso mais só para o final do ano. Agora, nestes seis meses, foi mais aqui um balanço em termos de desafios, em que eu estou a participar. É claro que em termos de desafios, eu depois tenho estado a participar em falhas maratonas mais pontuais num mês ou assim, portanto, estes são aqueles mais anuais e depois, assim, alguns números mais serais, um mês mais lido, um mês menos lido, assim. Mas pronto, contem-me cá em baixo, quantos livros é que vocês leram neste primeiro semestre? Eu vou gostar de saber, eu gosto desta parte numérica, do balanço. E pronto, por hoje é tudo, um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!